Olá Sr. Telespectador, voltamos à partida. É o prolongamento, Bacalhau 1, Manchester 1. Ambos fizeram um gol fora. E está na hora de ver quem passa os quarters final. Bem, Aurélio. E é falta de Aurélio, é falta de Aurélio. Não consegue ali cortar. Tem que ter cuidado, é a canto para o Manchester. O Coelho teve uma grande oportunidade mesmo no fim. Estava na área, mas falhou o derrubado fraco devido ao canoçaço. Bem, chore-se. Macmillan tenta chegar, não vale a pena. Bem, Sandman. Ainda Sandman, chore-se. Coelho. Que espetacular. É para Sandman. Vai fazer. É o golo. É o golo do Bacalhau. Sandman. Espetacular o toque de Fredster para o meio. A ver Sandman a desmarcar-se. E agora está tudo mais complicado. Mas se o Manchester faz golo, passa a eliminatória. Porque vale mais os golos fora. Seja como for, vai calhar o estar na frente da eliminatória. Grande passo de freça para o meio. Sandman desmarca-se. E faz um golo simples. Um remate sem dar espetáculo. Eu não sei qual é o golo de Sandman, se é o segundo ou o terceiro golo. Bem, Chorice do corte. Aurelio vai lá. Funesca também está lá perto. Agora é aguentar. Bem, 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 bem. Não, não, ai, 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 ai. Ai, a freça era para o coelho. Não foi com força suficiente. Mike Miller mandou-se para o chão. Orkill agora tem que recuar para ajudar. Bem, Chorice do corte aqui. Bem, Chorice do corte aqui. Bem, Funesca. Aurelio. Ai, não consegue pôr em coelho. Bacalhau agora está completamente no contra-ataque. Funesca não consegue evitar o canto. Pode ser que consiga aqui um contra-ataque perigoso, bacalhau. Aurelio. Lá vai Aurelio. Ah, era para o McMillan. Bem, Chalminho a cortar. E mete a bola para a frente. Bacalhau na frente do marcador. Tem mais um golo, como a Manchester equipa acredita. Não tem mais substituições, não é preciso. E a bola sai do bacalhau. Vai certamente implementar a estratégia da posse de bola. Aurelio, a bola é de bacalhau. Bem, para Fredster. Sandman está na área. Consegue o centro. Mas aquilo não estava perto o suficiente para desviar. Agora um jogo de nervos. As equipas estão cansadas. Chorris vai lá na dobra. Ed Warp. Cá está. Sem problemas. Warp mete lá na frente já. Fredster não consegue pôr em McMillan. Arremate. Warp. Calma, Warp. Há tempo. Vai meter com a mão em Funesca. Que pica para a Aurelio. Ah, quase que chegava a Fredster. Não consegue Funesca. Mas consegue Toris. Para fora. O que é? Tipificou a natureza competitiva deste jogo. O jogo é só um jogador. Luque Shaw. Vamos para o Fredster. Vem ali para a Aurelio. Vem Aurelio. Espetáculo. Ah, Coelho não consegue ali a finta É o calçaço Aurelia ajudar aqui na defesa Funesca, mete lá para a frente E a falta de Sandman Pode ser perigoso, um minuto de fim Bacalhau tem que tirar a bola dali Lá vai Sandman a pressionar E acaba o jogo Bacalhau elimina o Manchester United no prolongamento Depois de vencer por 1-0 com o gol VIP É Manchester, Bacalhau perde por 1-0 Uma distração defensiva Mas numa boa jogada de contra-ataque Fredster repara em Sandman E este faz o golo da vitória Vamos ver o golo de Sandman Cá está Fredster vê ali Um toque importantíssimo Sandman desmarca-se, desvia-se ali do defesa E remata para o lado contrário do qual estava a correr Importantíssimo neste mérito defensivo Que provavelmente voltará a ser titular na próxima partida Seu telespectador épico aqui Bacalhau eliminar o Manchester United Em grande Obrigado por teres visto mais um jogo Até à próxima Bacalhau Is now Ok, ainda não Quero ver os meus marcadores Eu já me despeço outra vez Ah, e cá está Agora temos tabelinha Temos tabelinha Bacalhau vê-se por 2-1 Espero que o Onze Lendário não seja o nosso próximo adversário Não é por nada Ficamos já a saber que é o próximo adversário do Bacalhau E é o... Onze Lendário Foda-se Não, caralho Não, meu Porquê? Já tão cedo Já nos quartos de final Que merda E Dá-la Tem 14 golos Dá-la do Sporting Veja como é que está aqui a tabela O que é que ainda está Vivo neste turnê Ora, vamos ter o Mónaco Com o Besiktas O Bayern com o Roma O Onze Lendário com o Bacalhau E o Real Madrid com o Nápoles Portanto, o Bacalhau é a última equipa portuguesa O Bayern 4-4 com o Sporting Isto deve ter sido golos fora E o Guimarães voou 6 a 1 do Onze Lendário Claro E o Porto 3-3 com o Roma Deve ter sido golos fora Ou então penaltis E é assim Obrigado por teres visto mais um jogo Até à próxima Bacalhau Is now